Os próximos passos que nós vamos estar executando aqui na obra é mais a parte aqui de acabamento. Nós vamos estar entrando com a parte de infraestrutura de elétrica e de hidráulica, colocação de batentes, pinturas, agora serão esses os próximos passos. Esse hospital é de suma importância para a Costa Sul, sendo que de Boracéia 2 até o centro da cidade são mais de 42 quilômetros. E muitas mulheres, gestantes, têm que fazer todo esse percurso para ter seus filhos lá, assim como acidentes que acontecem aqui, têm que rapidamente se dirigir até o centro da cidade. A importância do hospital aqui para a nossa Costa Sul é de suma, porque vai poder atender melhor a população. Prefeitura de São Sebastião, construindo uma cidade melhor.